O time na corra e me animou Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sou feliz Que eu preciso subir demais Meu anjo é que o fuzinho tá pra pegar o pulo Quem quiser essa chegadinha Meu rolei é o meu galinha Hoje eu vou pra mim Mas na minha louca eu vou pra jogar Essa vida é louca Meu rolei é a rua vai parar Música